A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, execute as raízes? Será que... Prendelini por tentar matar o rei. Deus me puniu, velho. Deus me puniu. Ah... Será que... Bom, depois eu tento isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no que fizeram por enquanto. Oh! Oh! Muito bom, muito bom! Que porra é essa? Isso. Ok. Muito bom! Que da hora! Meu Deus, que lindo tá isso! Sei que está em construção, mas não esqueçam que teoricamente será o castelo dos lords e reis também. Então precisaremos de quartos. E futuramente... E... Alguns quartos futuros para possíveis outros lords. Sei que está em construção. Ok. Beleza. Parece um castelo do rapamento. Da hora essa porra. Cidade morcego foi gerada. Ok. A gente pretende fazer com que cada um more dentro de uma das torres lá fora. Oh! Mas só tem quatro torres. Pode dar TP para mim? Mas só tem quatro torres. Mas ok. Vamos ver onde isso vai dar. Vamos fazer mais aqui, hein? Pois não! Oh! Agora está ficando bonito essa igreja! Qual das entradas mais se apetece? Ahn... Acho que é do meio mesmo. Aqui tem um contraste razoável. Eu não sei se eu gosto desse preto e branco exatamente, velho. Mas a do meio eu achei a melhor. Eu acho, na verdade... Ahn... Tá bom. Eu acho que, na verdade, você poderia replicar o da direita na esquerda. Vai ficar interessante visualmente. A madeira branca no meio apenas. Grande aí, pretende morar em um quarto dentro do castelo também? Sim, Gabriel. Uau! Estão remodelando a igreja. É muita hora ver esses bagulho de construção. Uau! Olha só, galera. Olha o sino e o altar. Eh! What the hell? Deu uma murchada? Por que aconteceu, velho? Ó, o sino está mais alto. Ó, galera. Um pouco de direcionamento de um designer gráfico. Muda tudo, velho. Muda tudo, galera. É incrível. Preciso de um... Preciso de uma calça para me proteger melhor. Fala emigato, espera. Já dei. Oi, Jean. Fala, Morgan. Ó! Agora está mais bonito. Ó! E dá para ver, mano. Olha o que fizeram aqui. Espera. Isso está certo? Não dá para entender direito o que é aquilo. Eu entendi que era para ser o bagulho de Da Vinci, mas... Aquilo é Deus? Está certo? Aquilo não terminaram. Mas olha esse teto que lindo que fizeram. Só está... O Deus está meio cagado, velho. Isso aqui é para ser o Deus e o dedo dele? Aqui eu estou vendo o homem. Da hora. A capela... Xestina. Deus Pudim! Ah! É o Deus Pudim! Ah! Agora entendi. Ah! Bonito! Bonito! Lindo! Nunca critiquei! Jamais critiquei! Está lindo! Impressionante a reforma! Por que duas cadeiras, exatamente? A cadeira precisa ser um pouco mais alta. Porque senão eu não consigo ver todos os presentes na igreja. Muito bom! Muito bom! Sim, Rei! Muito bom! A capela se destina... Uma cadeira para... Rainha! Que espécie de monarca fraco! Preciso de uma rainha! Um peitoral de Dima para que achar o livro de Existo trabalhando... O que é um peitoral de Dima? Ah! No livro temos... Quem ajudou? Maravilha! Vou olhar! Por que eu estou fazendo isso? Mas isso aqui eu acho que está acabamento ainda, né? Eu acho, não sei. Não está... Está legal! Ou será que acabaram já? Estão mexendo em mais alguma coisa? Está faltando acabamento ainda, eu estou achando. Mas está bonito! Certo! Irei começar o... O anúncio! Como digo sempre... Trabalho honesto... É sempre compensado nessa vila! A vida de Pedro... Não vou mentir! É uma bosta! Então todo o trabalho... Que você fizer e contabilizar para meus lords ou a mim... Será devidamente registrado... Para chegar... Um dia... De você se tornar... Um camponês! E com muito esforço... Quem sabe... Um Lorde! Choramim está... Trabalhando na igreja! Choramim está ocupado servindo os deuses! Por isto... Esta é outra oportunidade... De trabalho a vocês... Para chegar... A... Os... Mais próximo dos céus! Aproveitem bem! Porque destruir... Uma propriedade alheia... É prazeroso! E de graça! Mas... Normalmente... É punive... Punitiva! Mas... Irei permitir... Algumas... Exceções... Hoje! Desculpa! Ahn... No nosso canal... Comunicativo... Discord Deus... Vocês irão encontrar... Imagens de casas... A serem destruídas! Esses... Serão... Seu... Objetivo... Hoje! Pofa! Dave! Por favor! Tome... As... Ré...deas... Da... Operação! É a merda que eu... O inferno começa aqui... De um Pedro! Olha como o Pedro nasce! Tá ligado? Olha como o Pedro nasce! É por isso que eu não queria mexer nessa porra! Ahn... Sua vida miserável nasce agora, Pedro! Saia... Saia... Desse... Chão! Imundo! Imundo! E... Seja útil... A vila! O que eu faço agora... Você vira, Pedro! Então tá tudo pronto para começar? Pedro que no final de todas as instruções tiver mais blocos em seus baús será o vencedor! Ué, mas... É melhor nem fazer a pergunta! Come... Bora, Pedro! Os inúteis! Vão demolir... Demolir... Casas! Oh! Um monte de item do Shiki! Oh! E o Rocky Balboa vai pegar todos os itens dele, velho! Oh! Tá vindo o Alec na vontade. O Alec tá, mano, a porra toda, velho. E agora, mano, os Pedros... Vai ser muito quebra-pau esse, porque agora os Pedros não têm mais ferramenta, mano. Como eles pegam ferramenta, velho? É um coliseu sem regras. O Alec, mano, tá no topo do bagulho. O Rodolfo tá indo numa bifada na cara do Shiki. Ah, não é o Alec, eu tô vendo o Shiki agora que eu vi, velho. O que tá acontecendo, mano? Me perdi, velho. Giga Amis! Corre, Shiki! Corre! Corre, Shiki! Shiki vai tentando recuperar a vida, mas tá difícil. Sangue nos olhos, Rodolfo! Sangue nos olhos! Assim não vai ser produtivo. Eu tô madinho como fugindo do PVP. Apenas cinco de ouro. O que mais matado tá desclassificado. O Pedro, que mais matado tá desclassificado. Oh! E os de PVP games, Hélio? Oh! Oh! Meu Deus, grande jogada do Shiki. Grande jogada. Extremamente bem jogado do Shiki, velho. Pera, agora quem mandou a mensagem? O Mitakaraku, bonito. Mitakaraku, a vida, mais um é mais comunista. É feudalista. Então, tá espalhando fake news. As pedras se comem. Juntaram os cativos. Corre, Alec! Corre, maluco! Corre! Vai, Superman, caralho! Corre! Eita, cuzão! Esparruvei meu atletismo no chão. Não pode PVP. Ah... Lordes, por favor, ajudem os Pedros miseráveis que não tiverem ferramentas. Eu vou jogar a tradição de Hades? Não. Tem muitos jogos que eu quero jogar ainda na... Ah! Ajudaram, Pedros! O que o Haggy tá fazendo com esse cachorro? Tem pontuação retroativa para virar camponês e Lorde Tesney. Não sei o que é retroativo, mas tem pontuação. O Grandireira irá olhar rapidamente um a um. Ok, vamos olhar rapidamente um a um. Exame. Rock Balboa parece razoável. Maravilha. Esse aqui não tem ninguém. Perfeito. Esquiche. Tá uma bagunça, mas... Eita porra! Esquiche! Matou muita gente. Raíssa. Pobre Raíssa. Jotórios! Tá razoável. Titã. Razoável. Paguei. Uhum. Uhum. Perfeito. Uhum. Alec tá... Nossa Senhora! Ok, vai ser entre Alec e Chique, velho. Nossa. Uhum. Ok. O Alec tem... Vamos ver. Quantos blocos é isso? Nove? Novecentos e noventa e nove versus... Nove vezes seis... Cinquenta e quatro. Uhum. Aqui fode um pouco. Mas vamos contar cem. Mano, tem uns... Tem mais de cem, velho. Tem mais de cem. Ok. Ok. Quero informar aos pedros. Como e pra virar um campones basta ganhar três estrelinhos de pontuação. Mas como VCS são pedros. VCS começando com menos dez milhões quinhentos e dez mil quinhentos e quarenta elevado ao cubo. É, os blocos de pedras É meio esquisito, velho Ele tá roubando na cara dura Ai, ai Tô pensando sobre Ok Depois de analisar detalhadamente O que vocês entregaram a mim Contei bloco por bloco E cheguei Quem tá fazendo desse jeito? Tá acontecendo, mano E cheguei a uma conclusão O trabalho de um Pedro É fodendo patético Eu esperava pouco de vocês E vocês se superaram em ser inúteis Mas, como rei generoso que eu sou Eu apreciarei O seu mau trabalho desta vez O ganhador Do evento Mais produtivo E também Um dos melhores PVPers O que é bom Porque eu desejo Um Uma vila forte E poderosa Chique Nossa senhora Foi o Chique Olha como o Chique tá Chique Estou orgulhoso De seu trabalho Entretanto Não vou promovê-lo Para camponês Eita Mataram Por que mataram o Chique Abençoado Não vou promovê-lo Para camponês Você Ainda não provou O seu valor Em outras construções Na vila Devidamente Tanto quanto Outros Fazer Mas Vou dizer Que você Está próximo De se tornar A festa Estou construindo Um camponês Um outro Salve Que eu gostaria De dizer Ahn O que foi Que roubou lá? Alex Deixa eu ver o Alex O quão produtivo Ele está sendo Eu almejo Pessoas fortes E inteligentes Para a nossa vila Por isto Eu não vejo Problema Em Uma Sagacidade Manjada Entretanto Ao pegar Um monte De pedra E terra Você Está Insinuando Que seus Líderes Sejam Apenas Tão Burros Quanto Outros Pedros Logo Você está Ofendendo A todos Nós Também doei 25 de ouro Para o cartório Isso não é doação Por isto Você Será Preso Por 12 24 Horas Ou melhor Leve Não 24 horas É muita mancada Ele não fez Nada De O que está fazendo Isso Mano O que está Causando Desse jeito Mano Tiraram A porra Do meu Bagulho Velho Por favor Algum Lorde Jogue Esse Pedro Imundo Para a Cadeia Inquisição Leve Para a Guilhotina Guilhotina Mais um Pouco Para a Frente Alec Para a Frente Não Outro Lado O nosso Paradino Fará as Honras Ele faz Questão Achei assim Tá bom Tá bom Acho que Tá bom Assim Esses Dos itens Que pegamos Oh Perfeito Cadê o Vissalt Querendo ser Carceiro Coloca uma Máscara Preta Como é que dá uma Máscara Preta Nele Velho Pera aí Mod Criative E máscara Preta Tem Além de Máscara Dragão Perfeito Pode ser Ok Pronto Salgado Últimas Quais são as últimas palavras Eu ia falar isso Últimas palavras Alec Não Não Ok Salgado Mate O Vai dar certo Espero que sim É É No final do episódio De hoje é isso Galera Espero que vocês tenham curtido A desgraça Que tá sendo Feudalismo A gente vai continuar Implementando Essa porra O melhor que eu posso Eu tenho muita coisa Que quero implementar ainda Que deixar a vida Dos infernos Dos pedros Piores E é isso Galera E é isso Deixa o like Aí É verdade Pera Tem um novo anúncio Vem 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 Legenda por Sônia Ruberti